Bom, e eu tenho a honra e privilégio de receber ele em nossos estúdios, o João Lucas. Ele que tem sido comentado nos últimos dias em Mococa e toda a região. Na verdade é um exemplo para os adolescentes aí que estão na escola. Hoje em dia, aliás, até para os adultos que já se formaram. João Lucas, é um prazer falar com você. Prazer todo meu. E me fala, como é que tudo isso começou? Como que você se interessou? Como que funciona, na verdade? Você fez uma inscrição? Isso. Então, no início desse ano, eu comecei a participar de atividades que são chamadas de simulações da ONU. Em que a gente representa juízes, diplomatas, ambientalistas, presidentes. Tudo dentro de um comitê. Então, o que é um comitê? É uma casa diplomática da ONU. Então, a gente vai começar a debater pautas importantes, assuntos importantes dentro dessa atividade. E dentro dessas simulações que eu estava participando, eu conheci um grande amigo meu, que se chama Lucas Faro, e que ele estava montando uma delegação. E o que é uma delegação? É uma equipe de delegados que simulam na ONU. Dentro desses modelos diplomáticos. E a gente fez essa equipe, reuniu essas pessoas, ele viu que eu estava me destacando, então me convidou para dentro da delegação. E a gente realizou a nossa inscrição. Então, o próprio site da Harvard Modernized Nations, que é a Agamun, que é a simulação de Harvard, dá essas respostas a todos os nossos dados, pede nossos dados. E nós fizemos as inscrições, e nós também fizemos reuniões para debatermos todas as pautas que iríamos tratar nas respostas. E a gente caiu na lista de espera em primeiro resultado. Foi uma coisa um pouco chata para a gente, porque a gente tinha se dedicado muito em relação a tudo aquilo. E a gente espera muito, porque a Agamun é o topo da pirâmide. Eu acho que um simuleiro, quem participa de simulações, quer chegar na Agamun, ou na Yale Moon, que é uma simulação da Universidade de Yale. Então, são coisas importantes para um delegado, para alguém que simula. E a gente saiu o resultado no dia 2 de setembro, que havíamos sido aceitos. E foi assim, um êxtase imediato. Todo mundo chorou, ficou extremamente feliz, claro. Vendo todo o resultado, aquilo que havíamos nos dedicado e colocado em prática. Então, foi algo muito grandioso para todo mundo. É isso aí. Eu imagino o tamanho da felicidade, porque só de contar, a gente vê o sorriso estampado no rosto dele. E, João Lucas, me fala uma coisa. O que foi o gatilho? Como que você conheceu, soube que existia essa possibilidade? Porque a gente sabe que Harvard é o sonho de qualquer estudante, né? Sim. Ano passado, eu estava navegando pela internet, principalmente pela rede social TikTok. E nela, eu encontrei uma estudante que participava e que era estudante de Harvard. Então, ela fazia atividades dentro da universidade, era uma pessoa integrada ali dentro. E eu conheci ela, conheci ela virtualmente, né? Não conversei em nada, mas eu vi os vídeos dela e eu me instiguei a conhecer a universidade. Eu sempre tive apreço pela universidade, eu também sempre tive apreço aos estudos. Eu lembro que no sétimo ano, tinha um instagramer que eu seguia. E que ele tinha um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. E foi ali o meu primeiro contato com a universidade. Foi esse livro. E que eu só adquiri ele ano passado, mas que sempre eu tinha... Eu via aquele livro e ficava, nossa, quero muito ter. E eu conheci a universidade ano passado, fiquei super interessado. E eu já tinha visto outros programas da universidade. E aí, nesse ano, navegando pela internet, eu encontrei a possibilidade de fazer as simulações da ONU. E foi também lá, na minha primeira oportunidade, na minha primeira simulação, que eu conheci a Agamun. Mas, claro, com aquela toda, aquela incerteza. Falei, nossa, eu vou chegar em Harvard? Nunca, né? E foi navegando na internet, foi pesquisando, que eu encontrei as simulações. E eu gerei esse apreço, porque eu sempre gostei de realizar essas ações participativas, de liderança, de oratória. Sempre tive essa vontade de participar de algo além. E isso envolve muitas pessoas, né? Envolve pessoas do Brasil inteiro, dentro de uma sala no Meet, ou em qualquer outro aplicativo de reunião. As presenciais também. Mas aquelas que são feitas nos recursos tecnológicos, são aquelas que abrangem muito mais pessoas, né? Porque não tem nenhum limite geográfico. Todas as pessoas podem participar do Brasil inteiro. E você conhece pessoas incríveis lá dentro. Você cria amizades extremamente duradouras. E foi lá, foi nesse começo, pesquisando, analisando e me interessando. Vendo as minhas habilidades, vendo aquilo que eu mais gostava, que eu comecei a simular. Olha só, gente. Que história linda. E a prova que a internet não é só pra lazer e diversão. Já só ele conseguiu essa oportunidade, como ele disse, através da internet. Ele conheceu no TikTok, né? E me fala uma coisa, você que sempre estudou no SESI. Como que tem sido esse apoio da escola nessa questão? O apoio da escola foi fundamental pra mim. Eu sempre contei a minha simulação pra minha professora de Geografia. Eu sempre contava o que a gente tinha debatido, os comitês, comitê indígena, comitê ambientalista. Então a gente sempre conversava, ela sempre me dava dicas. Complementava o que eu tinha acabado de falar com ela. Então eu sempre contei, ela sempre me deu apoio. Sempre estava ali pra me escutar. Meus desabafos depois das simulações, que é algo extremamente cansativo. Mas que gera muito fruto pro próprio conhecimento. E eu sempre percebi que o meu coordenador, que meus professores, que meus colegas, sempre me apoiaram nisso. Sempre nunca disseram algo além daquilo que era fundamental pra minha participação nas simulações. E quando eu contei que eu havia sido aprovado, a primeira pessoa que eu contei foi uma professora minha, chamada Carol. E que foi abraço imediato. O meu coordenador ficou extremamente feliz. E já foi de imediato que já enviaram pra central do SESI, né? Porque é um valor extremamente alto. Infelizmente a Gamon não cobra tudo. Eles dão uma pequena taxa ali de desconto, podemos dizer assim. Mas não dão aquela isenção total. E o valor era de aproximadamente 15 mil reais. E esse valor sempre varia com a taxa do dólar. Então você já fica com o coração meio apertado, né? Porque 15 mil reais é muito pra mim, mas também muito pra uma escola, querendo ou não. Então, mas eu sempre percebi que a escola sempre me apoiava. Sempre percebia que eu podia ter o sonho de participar mesmo lá presencialmente. Porque eu sempre também tive atividades dentro da escola. Eu sempre fui um aluno que me destaquei lá dentro. E eu acho que isso também foi parte do problema fundamental. Não foi uma coisa que eu construí ano passado, ou esse ano. Foi algo que eu venho construindo há muito tempo. E eu acho que essa história é fundamental, sabe? Pro apoio da escola. E graças a todo apoio, graças a todo mundo ali dentro, toda a equipe, que o SESI irá me bancar 100% em toda a simulação. Então a viagem, passaporte, visto, hotel, alimentação, tudo, tudo. Eles iriam me bancar e foi um apoio fundamental. Porque eu percebi que a escola sim apoiava essa causa. Apoiava esse envolvimento do aluno. Não aqui no SESI, não somente no SESI, sabe? Mas fora. Internacionalmente, em Harvard. Olha só, esse é o diferencial de amigos, família, até mesmo da escola incentivar. Porque a gente sabe que eu acho que a escola deve considerar isso como um investimento. Totalmente. Porque vai levar o nome do SESI para os Estados Unidos, né? Sim, totalmente. E além do mais, não é só o nome da escola. Você leva a sua cidade, você leva o nome dos seus amigos, você leva o nome dos seus familiares. Você representa tudo ao seu redor. Então, não é somente a escola, é tudo aquilo que te constrói como ser humano. Então, é algo assim, gigantesco. Não é só para a sua evolução acadêmica, mas também para uma evolução pessoal. E o valor emocional de tudo aquilo, pode ter certeza que é do mesmo tamanho do valor acadêmico que aquilo gera para nossas vidas. Com certeza. Eu gostaria que você soubesse que, para mim, para nós aqui do TVD Notícias, é um prazer poder estar divulgando isso. Fazer parte dessa sua história. Nem que seja de uma pequena forma. E me fala uma coisa. Apesar do orgulho, que eu tenho certeza que a sua família deve estar sentindo de você, eu tenho certeza que o coração deve estar apertado. Porque a data já está marcada, né? Sim. A simulação vai acontecer do dia 26 ao dia 29 de janeiro de 2023. Mas iremos para o dia 24 e sairemos no dia 31. Então, é uma semana aí no exterior. E o coração fica meio apertado porque é uma viagem no exterior, é muitos processos. Então, é uma burocracia grande para tirar passaporte, visto. Então, o coração fica apertado por causa dessas burocracias, esses processos. Mas também, feliz de eu estar conhecendo novos lugares, de estar conhecendo uma universidade tão grande, que eu sempre tive apreço por ela. Sabe, tem essas disparidades, mas que a gente sente que vale a pena e que valerá a pena. Com certeza, e eu tenho certeza que será um sucesso. João Lucas, antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os estudantes, não só de Mococa, mas de toda a região, pessoal de casa que está nos assistindo. A importância da educação, a importância da pessoa ter um estudo, a pessoa ir a fundo na educação. Eu acredito que é fundamental, desde pequenos, nós instigarmos nossos alunos, nossos filhos a estudarem, a provarem o valor da educação em nossas vidas, na nossa construção como pessoa. Então, foquem naquilo que vocês acreditam de verdade. Participem da sua sociedade, sejam líderes, sejam pessoas engajadas, não sejam pessoas que aceitam qualquer coisa. Foquem naquilo que você mais quer, no seu maior sonho. Porque no começo do ano, se alguém me falasse que eu iria para Harvard, eu provavelmente diria, não, isso não vai acontecer. Mas aconteceu e eu acreditei. Eu fui firme, fui firme no meu propósito, fui firme naquilo que eu mais acreditava e aconteceu. Eu acho que não é somente sorte, não é somente parte da escola, mas é o nosso foco naquilo que a gente mais acredita. É o foco na educação, no poder transformador da educação em nossas vidas. Porque eu tenho certeza que eu ter chegado lá foi um processo que demorou anos e anos e foi a educação, os estudos e o meu foco na vida acadêmica que me levou até lá e que construiu quem eu sou hoje. Com certeza e você irá construir muito mais. É o que a gente sempre fala, sonhar é importante, mas esforçar e batalhar e lutar para que esse sonho se realize também vale a pena, né, João Lucas? Sim, totalmente. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui, eu quero que você volte a falar conosco antes de viajar e quando voltar também. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. É isso aí.